Hoje vamos falar sobre 5 dicas para você que está começando a fazer sua cerveja. Primeiro ponto, estudar. A gente não nasce com esse conhecimento de tudo da cerveja, dos maltes, dos lúpulos, das leveduras, das interações, dos processos. A gente não nasce com isso. Então nós temos que adquirir esse conhecimento. Como tudo na vida, a gente tem que adquirir um certo conhecimento. Então, eu sugiro que vocês estudem. Eu faço cerveja há muito tempo, muito tempo. E todo dia eu leio um pouquinho. Todo dia, quando eu acordo, eu vou para a sala da minha casa, pego o celular, pego o iPad, fico lendo alguns minutos sobre alguma coisa. Leio de uma pessoa na internet, leio de um blog, leio de um livro, um resumo. É conhecimento geral e vou tirando o meu aprendizado. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a internet é muito boa, mas ela é muito perigosa. A gente tem que tomar cuidado com as fontes. Se você começa a ver pessoas que fazem milagres com cerveja, desconfia. Desconfia. Esse cara é um enganador. A cerveja boa é aquela cerveja simples, aquela cerveja que você faz para você, aquela cerveja que você quer fazer para tomar para os seus amigos, sua família. Então, você tem que fazer uma cerveja simples, uma cerveja boa. Depois que você aprende a fazer uma cerveja boa, que você gosta, você começa a arriscar, a inventar. Não comece inventando. Então, fontes boas de pessoas que já fazem cerveja há algum tempo, pessoas que põem o seu nome na reta. Fique atento a isso aí. Então, essa é a primeira dica. Dica número dois. Comece logo a fazer a cerveja. Esse negócio de ficar também só estudando, só estudando, só estudando, a gente não vê progresso. Então, eu acho que uma coisa tem que caminhar junto com a outra. Lógico que você tem que ter todo o conceito, toda a teoria, para você desenvolver bem a fabricação da sua cerveja. Mas você precisa botar a mão na massa, porque a gente só aprende praticando. E na prática, poxa, a gente vai acertar, pô. Fazer cerveja não é difícil. Você pode fazer uma cerveja não tão boa, ou pode ser uma excelente. Muitas vezes, depois você vai querer repetir a receita, pode não conseguir fazer a mesma receita. Isso é muito comum na cerveja artesanal. Mas logo você vai lapidando, vai conhecendo os processos, vai conhecendo os detalhes, vai melhorando, vai lapidando o seu processo. E você vai melhorando a sua cerveja. Mas tem que praticar. Sem praticar, não tem cerveja. Em tudo na vida. Se a gente estuda, estuda, estuda e não pratica, a gente acaba esquecendo ou não completando todo o conhecimento. Inclusive, nós estamos aqui no Vapisano montando um processo das pessoas que fizerem o curso com a gente receberem todo um kit para fazer uma cerveja da forma mais simples possível e com o nosso acompanhamento. Porque nós estamos testando esse equipamento e essa receita várias vezes. e a pessoa vai receber tudo pronto para quando chegar o equipamento em casa ela poder fazer a cerveja rápido. E já ter a sua primeira cerveja. E lembre, a melhor cerveja é a sua, pô. Dica 3. Comece do simples. Comece a fazer a sua cerveja de uma forma simples. Aquela receita mais básica, aquele processo de braçagem mais simples, sem rampas, sem nada. Vai numa temperatura intermediária ali, toca o barco. Nas técnicas de lupulagem, nas técnicas de dry hop, se vocês forem usar a dry hop, ou nem faça a dry hop nas primeiras cervejas, né? Use o processo simples para você se motivar, para você fazer uma boa cerveja e ter prazer de fazer a próxima, né? Muita gente já começa com técnicas extremamente apuradas de temperatura, de controle de água, de controle... Controla nada, pô. Pega uma água da torneira que você tem em casa, somente tira o cloro dela com um bom filtro, ou usa vitamina C, um outro filtro de partículas, né? E faça a sua cerveja, né? Vai ser feliz. Depois que você aproveitou essa primeira receita e deu certo, ah, vou repetir, deu certo. Agora eu vou... Aí começam as mudanças, as pequenas mudanças. Aí você começa a riscar mais, mas por quê? Você já ganhou aquela competência de fazer uma cerveja boa. Porque se você já começa extremamente complicado, você pode ter grande chance de ter insucesso, a cerveja sair com algum problema. Então escolha, primeiro, uma receita fácil. Uma receita que você carrega um pouquinho no lúpulo, um malte que não seja muito complicado, com uma levedura, né? Porque muita gente vai dizer, ah, então vou começar de uma cerveja mais simples, vou fazer uma pilsa, porque as pilsas, a cerveja leve. Pô, a pilsa pra fazer, ela é complicada pra caramba. Não é uma cerveja que qualquer variação no processo, você erra lá na frente, se a cerveja não sai boa. Então o melhor é você ter uma receita que você tenha os componentes nela, como lúpulos, maltes, tal, que possam esconder os pequenos errinhos que a gente normalmente faz quando tá começando. Então, essa é a minha sugestão, né? Comece simples, fácil, e vá crescendo com o seu conhecimento. Cada degrau, você vai tendo a competência e você vai melhorando cada vez mais. dica número 4. Bom, vocês, quando a gente vê as pessoas discutindo sobre fazer cerveja, a gente vê a maioria dos processos, das informações, das dicas, falando da braçagem, temperaturas, receita, tals, lúpulos, tudo bem, isso é importantíssimo, mas não podemos esquecer da fase controlada e da fase fria. Muita gente se preocupa demais na braçagem, na refrigeração, nos insumos, tal, mas esquece do controle da fermentação. Bom, lógico, isso depende muito da levedura, porque o controle da fermentação é para a levedura trabalhar. Se você tá usando uma Kvike, uma levedura da Noruega, que resiste, ela fermenta muito bem em temperatura ambiental sem controle, tudo bem, né? Mas, se você tá considerando alguns tipos de levedura no seu processo, você tem que ser muito rígido no controle de temperatura, porque isso modifica muito a cerveja. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, se você usa uma levedura S04, a S04 da Fermentes, ela é uma levedura que, se você oscila muito a temperatura durante o fermentador, ela pode dar aroma de sabores indesejados, ela não funciona bem. E é uma excelente levedura. Agora, o S05 da mesma, Fermentes, ela já é mais flexível nisso aí, ela é mais neutra, ela não tem essa intervenção tão grande da temperatura. Aí, você considera uma Nóthira, a Nóthira, então, vai lá de 10 graus, 12 graus, até 25 graus, mantendo um perfil. Mas, se você usar uma levedura belga, uma levedura para fazer uma cerveja belga, que tem características de esterificação, se você oscila a temperatura, meu camarada, você vai ter produtos extremamente diferentes. Se faz com uma temperatura, vai sair uma cerveja, se faz com outra temperatura, vai sair outra cerveja, com outras intervenções da levedura. Então, durante a fermentação, muito cuidado, estude muito o seu objetivo, o que você quer da cerveja. E a maturação? Maturação fria é muito importante. Eu já fiz cerveja, várias cervejas, sem maturação fria. Logo no início, eu saía do fermentador, botava e já engarrafava. Era pressa, eu estava aprendendo. Hoje, eu percebo que a maturação, ela deixa a sua cerveja muito melhor. No mínimo de maturação que a gente tem que ter, são de 5 a 7 dias a temperatura abaixo de 5 graus. Quanto mais próximo do congelamento, melhor. Mas sempre passando, aí a cerveja vai ganhar. Além do sabor, vai ganhar a transparência, vai limpar a sua cerveja. Isso é muito legal. Dica número 5. Seja organizado. Anote tudo que você estiver fazendo. anote a receita. Toda receita. Ah, mas essa receita eu já sei. Anota ela. Sempre. Todos os passos que você fizer para fazer aquela receita, anote. Tudo que deu errado, se é o fora do esperado, temperatura, faltou aquilo, acabou o gás, sei lá. Tudo que faltar durante o processo for diferente. Anote aquilo ali. Porque você pode até fazer uma cerveja melhor e depois você não lembra como é que você fez. para você ter uma ideia, eu tenho todas as minhas receitas no programa de computador. Todas. Mas, eu sou do tempo ativo e eu já estou no meu terceiro caderno de anotações de produção de cerveja. Só para vocês terem uma ideia, eu anoto assim. Isso aqui é tudo à mão. Não tem nada muito organizado. Tem o meu padrão, que eu criei para mim. Cada um cria o seu. eu coloco a data que eu fiz, qual o número da cerveja que eu, da braçagem, o horário que eu comecei, a temperatura do ambiente, aonde eu comprei a cerveja, quando, os insumos, e quando foi, as receitas, aqui, o núcleo, o malt, a quantidade, que hora que eu coloquei, se eu usei levedo como nutriente, se eu usei clarificante, se eu corrigi a água, como eu corrigi a água, e depois eu acompanho diariamente a fermentação. E isso me dá um campo de aprendizado do caramba, porque, por exemplo, eu já fiz mais de 80 receitas usando o S05. mais de 80. Só com essa levedura, né? Então, eu tenho um banco de informações de como essa levedura funciona em várias composições de malt. Então, daqui um pouquinho, eu tenho um material para fazer um artigo, publicar esse artigo, mostrando como essa S05 funciona ao longo do tempo da fermentação. Dando, se fizer isso, ela melhora, se fizer isso, ela é mais rápida. Isso está aqui, agora só falta organizar. Esse aqui é o meu terceiro caderno, para vocês terem uma ideia, de tantas braçagens que eu fiz, eu faço toda semana, eu faço uma, duas braçagens. Imagina isso ao longo do ano. Então, gente, anotem, sejam organizados, sejam fiéis às suas receitas, sejam fiéis à produção, ao seu processo, né? Sejam fiéis a vocês, para vocês terem uma boa cerveja. Quando quiserem, inovar, anotem também a inovação. O que vocês estão fazendo de diferente? Para você poder voltar e repetir. Tchau. E aí Tchau. 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 Tchau.